Nós já chegamos à eleição com a língua de fora. As nossas dificuldades eram construir a economia e construir a democracia. E sem o plano cruzado para construir a economia, nós não tínhamos feito a constituinte. Que todas as constituintes que tivemos no Brasil, elas ou foram fechadas ou imediatamente provocaram um regime de exceção. E hoje nós estamos aí com as medidas provisórias. Com elas, é impossível aprofundar a democracia mais ainda. Mas sem elas, é impossível governar. Legenda Adriana Zanotto